O jogo contra o Roma foi difícil, mas na primeira parte nós acabamos por sofrer um golo e na segunda parte conseguimos dar a volta ao resultado. A fase final do torneio, ficamos do primeiro e agora temos de ganhar. É bastante difícil jogar com esta esquadra, nós temos 22, mas a única não temos feito. Nós estamos empregados ao máximo, mas não é positivo o resultado nesta partida. Nós estamos felizes e felizes do nosso resultado e agora vamos avanti. Cercharemos de dar o máximo e esperaremos de vincere.